A bênção não sustenta a bênção, a bênção maior é o nosso relacionamento com Deus, é isso que sustenta todas as coisas, é a nossa parte espiritual, a nossa intimidade, é o nosso relacionamento com Ele, é estarmos alinhados com Ele, Ele ser prioridade da nossa vida. Quando Ele toca a nossa alma, quando nós somos salvos, quando nós nos rendemos a Ele, nós atraímos mudanças para todas as áreas da nossa vida. É uma loucura quando as pessoas não entendem isso e desprezam a parte mais importante, que é a espiritual. Porque quando a minha vida espiritual caminha bem, quando Deus é tudo para mim, Deus tem tudo de mim, eu tenho tudo de Deus. Você só busca a Deus quando tem o problema? Você só quer que Deus resolva o problema? Você não quer uma amizade com Ele, um relacionamento com Ele, você não quer vida com Ele, você não ama? O que é isso que Ele quer? Ele está buscando um relacionamento. O que é isso que ele quer? Ele está buscando um relacionamento com Ele, você não quer vida com Ele, você não quer vida com Ele, você não quer vida com Ele. O que é isso?